Cristiano, o governo tem feito, especialmente lá na área de gestão, como você falou, para dentro do balcão, algumas mudanças importantes no uso da tecnologia. Você mencionou aqui na Futuricom, especialmente questões relacionadas a compras públicas e como isso pode virar um instrumento de eficiência e barateamento. Como é que está funcionando essa integração de sistemas, as compras conjuntas, que efeito isso tem gerado? E você também mencionou que agora vai ter uma incorporação de inteligência artificial, inclusive no pregão. Qual é o plano, como é que essa coisa está funcionando e que resultados vocês já conseguem ver? Exatamente. A incorporação de tecnologia tem o potencial de transformar as compras públicas. Vou dar dois exemplos. O painel de preço, que nós lançamos ainda no ano passado. Ele permite que você consulte preços até então praticados pela administração pública para balizar o referencial para a licitação seguinte. Uma etapa do processo de planejamento da contratação, que durava em média 45 dias, porque você ficava dependendo de mandar ofício para as empresas, esperar a cotação, você faz em 10 minutos agora e isso deu um ganho de eficiência muito grande. Segundo exemplo, SICAF 100% digital. Hoje o fornecedor tem muito mais acesso a se credenciar e apresentar a documentação por meio das plataformas digitais e com isso a gente amplia a competição. Ampliando a competição, potencialmente você tem uma redução de preço. Mas a gente continua avançando na incorporação de tecnologia e a grande revolução vai ser a LIA, a nossa plataforma de logística com inteligência artificial. Gradativamente nós estamos disponibilizando para os pregoeiros, para os agentes de compra, um conjunto de ferramentas que vai facilitar muito ali na condução do processo licitatório. Por exemplo, em tempo real ele poder cruzar dados dos licitantes que estão ali competindo, saber o histórico dele com a administração pública. Ele tem um histórico de cumprir os contratos? Ele tem um histórico de participar da licitação e depois nem chegar a assinar o contrato? Será que aquelas empresas são as mesmas que participam sempre reiteradamente dos processos? Isso pode dar algum indício aí de conluio? Então um conjunto de ferramentas que vai permitir o pregoeiro ter mais informações e fazer diligências em tempo real. Uma coisa recentemente colocada pela Secretaria de Gestão é um mecanismo também de usando a tecnologia facilitar a disputa direta por concorrentes estrangeiros. Como é que isso vai funcionar? Sim, a gente está também no intuito de ampliar a competição, tirando alguns gargalos desnecessários do processo. Então, em primeiro lugar, o fornecedor estrangeiro tinha que ter no momento da licitação um representante credenciado aqui no Brasil. Isso inibia algumas empresas de participarem. Agora, não. Essa exigência só vai ser no momento da assinatura do contrato. Da mesma forma, nós estamos tirando do SICAF a exigência de ter um CNPJ associado. Então a empresa estrangeira poderá se cadastrar no SICAF por meio da sua documentação, mesmo que ele não tenha um CNPJ aqui no Brasil. E nós queremos, para o ano que vem, traduzir tanto o SICAF quanto o Comprasnet para o inglês. E isso vai também facilitar e ampliar a participação de empresas estrangeiras nas licitações. Por que a gente pode imaginar que nessa questão que facilita a participação direta de fornecedores multinacionais, por que a TI pode ser especialmente impactada por essa mudança? Porque a TI possui fornecedores que são grandes players internacionais. E muitos desses fornecedores hoje operam nas licitações aqui no Brasil por meio dos seus representantes. E com essas mudanças que a gente está colocando, a gente abre possibilidades. Ela vai poder continuar participando por meio dos seus representantes aqui no Brasil. Mas se a matriz quiser participar diretamente, também ela vai ter mais mecanismos para fazer isso.